Olha a cobra, não é mentira! Nessa não é mentira! Nessa vem de verdade. Gente do céu! Gente, ó, a gente tem aqui a... Esse é o Mickey. O Mickey. Ele é uma gente, olha o arco-íris. Não, peraí, peraí, peraí. Seu Santos, Mickey, esse aqui é quem? Pois é, todo mundo ia falar isso. Seu Santos tivesse um papagaio. Um papagaio? Você fala, não é? É. Pois é. Esse aqui é o Mickey, não deveria ser um rato? Então, ele gosta muito de Mickey, primeiro, né, no paladar. E ele tem uma mancha, ó, essa mancha aqui. Vem cá, Dani, fica na minha frente. E desde pequenininho ele tem ela e parece a cabeça do Mickey. Icônica, né? Aí não teve como, gente. Então, ele achou... O que parece o Mickey? Essa mancha aqui, ó. Ah, agora eu perdi aqui. E esse que você tá no ombro é o... A Dani é craque de Mickey, deixa eu ver. Você tem a serpente e aqui você tem o... Esse é o Lóris Bailarino, é o Steve. É o Steve, Steve Jobs. Steve Irwin, por causa do australiano, né? Sei lá, gente, chutei, né? E, ó, a gente tá brincando aqui, né? A gente tá se divertindo, mas o assunto é sério. E o pessoal tá perguntando muito assim, eu quero ter um pet diferente, um pet exótico. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que seguir? Quem eu devo procurar? Como que faz? Eu acho que você quer ter um pet, ponto. Pesquise, pesquise muito, porque, como eu disse pra vocês, um réptil é muito mais fácil em termos de manutenção, vai dar muito menos gasto do que um cachorro, que é visto por aí como um animal simples de se ter. Tanto é que a gente tem muitos casos de abandono, né? Na primeira consulta no veterinário, a pessoa já sai dizendo que é um absurdo. A gente tem que planejar muito bem toda essa questão. O que o animal come, qual o tamanho que ele vai chegar, quais vão ser as necessidades básicas dele. E, em relação a esses animais que precisam da documentação especial, o importante é não adquirir a do tráfico. Senão você vai estar ajudando, por exemplo, a cada ave que vai sendo transportada daquelas formas horríveis, ela importa a mala dentro de garrafa, cada 10, uma só sobrevive.